Salve, buzineiro! Estão ficando raras demais, ainda mais nesse estado aqui. O cliente está dando aquele talento, deixando ela sensacional. Olha o sorriso do garoto lá. Fantástico, parabéns pelo carro, cara. E ele passou aqui, já tinha instalado, ele removeu para fazer aquele capricho no carro, né? E a gente reinstalou. Fantástico, o som é compatível com um carro desse, né? Toca aí, buzineiro! É isso aí, galera. Carro bacana, tem que ter uma buzina legal. Vem para a sua buzina, vem!